Fala, galera! Tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galeve e vim trazer os resultados da luta entre Melissa Gato e Tracy Cortez, que aconteceu no UFC 274 neste sábado. Segunda luta da Melissa Gato pelo UFC, uma luta boa pra ela, mas, infelizmente, a vitória não saiu pra Melissa Gato. Tá difícil. Terceira brasileira aí no card do UFC 274. Até agora não tivemos nenhuma vitória de brasileira. Vamos ver se daqui pra frente o jogo muda. Daqui a pouco tem Marcos Pesão aí no octógono, luta entre peso pesado. A gente sabe que pode vir um nocaute por aí. Mas, voltando pra luta da Melissa Gato, ela é muito estratégica, tem um jogo de chão muito bom. Tentou diversas vezes sair no armlock, né? Ela se dá muito bem ali no jogo por baixo, né? Quando ela fica numa posição por baixo, ela é muito ofensiva, né? Ela tem uma guarda muito ofensiva, ela se movimenta muito bem, ela ataca o tempo todo. Quando ela tentou as costas ali, foi pras costas, ela também não conseguiu encaixar o golpe, não conseguiu matar leão. Tracy Cortez acabou desenvolvendo melhor o jogo, apesar da Melissa ter feito uma ótima luta. Em pé tava indo muito bem, quedou muito bem, mas parece que o jogo pros brasileiros tá difícil, não tá encaixando. Vamos ver até o final do card. E essa coisa tem que mudar, porque a gente tem Charles Dubronx aí contra a Justin Gate. E é uma luta que o coração quase para, principalmente porque o Charles perdeu o cinturão, né? De ontem pra hoje, aconteceu todo aquele lance da pesagem. Então, na verdade, o Charles ainda é campeão, mas assim que ele pisar no octógono, o cinturão não tá mais com ele. Então, vamos ver o que vai rolar aí. Mas, sobre a Melissa Gato, ela é uma atleta bem promissora, apesar dessa luta não ter sido com vitória, né? A Melissa, ela é uma boa lutadora, ela é bem ofensiva, ela é grande, né? Ela é bem longa ali e trabalha um jiu-jitsu muito bem trabalhado. Eu gostei de ver, assim, o quanto ela conseguiu tirar posições da cartola, mas é aquilo. Foi a mesma coisa da luta do Cleidson. Não encaixou a posição, não conseguiu finalizar, tá quase. Vamos ver se na luta do pezão a gente tem uma vitória de brasileiro aí. Comente aqui o que você tá achando do UFC 274. Tá curtindo esse card, infelizmente a gente teve a luta do Donald Sironi que caiu. A gente gosta do cowboy, né? Porque o cowboy, ele traz boas lutas também, empolgantes. Não vamos ter o cowboy dessa vez no card, mas tem muito brasileiro por aí. Tem muita luta boa também de não brasileiros. Então, vamos acompanhar o UFC 274. Lembrando que a gente vai ter vídeo aqui ao longo da noite inteira. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não ficar por fora de nada. E se você quiser assistir, de fato, o UFC, é só assinar o canal Combate. Que você fica por dentro de todas as lutas. E aqui a gente traz os resultados, né? É isso, falou.